Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Bem-aventurados aqueles que habitam na Tua casa Pois um só dia, Senhor, nos Teus árvores vai dar esse fim O partal encontrou graça, cantou-lhe caminho para Si Eu encontrei? Eu encontrei Teus altários, Senhor, Rei meu e Deus meu Eu encontrei Teus altários, Senhor, Rei meu e Deus meu Pois o Senhor é sol e escuro da graça e glória Não negará nem algo aos que vivem Morrerá em Si O partal encontrou graça, cantou-lhe caminho para Ti Eu encontrei Teus altários, Senhor, Rei meu e Deus meu Eu encontrei Teus altários, Senhor, Rei meu e Deus meu Eu encontrei Teus altários, Senhor, Rei meu e Deus meu